Oi e aí pessoal beleza gente tô com essa máquina aqui tá com uma galoneira a gente tem um vídeo dessa máquina aqui eu acho que alguns vídeos anteriores aí a gente trocou o rolamento do sistema da barra de agulha dessa máquina lembra que eu falei para vocês que aquele rolamento por não ser original por ser de PVC tá ele ia se desgastar mais rápido e foi isso que aconteceu pessoal essa máquina passou uma semana trabalhando com aquele rolamento e o rolamento já estourou e já desgastou então comprei o rolamento original ciruba tá original ciruba coloquei para fazer o teste também passou duas semanas e também se rompeu porque pessoal porque o problema aqui não era o rolamento tá que aconteceu a primeira vez que o rolamento se rompeu original da máquina a máquina não parou de trabalhar o seu costurante não parou de trabalhar continuou costurando com a máquina mesmo com o rolamento rompido então o que aconteceu deixa eu mostrar para vocês aqui de perto tá então com o rolamento rompido o que aconteceu deixa eu mudar a câmera aqui rapidinho então com o rolamento rompido o que aconteceu desgastou tá o pino que vai o rolamento tá vendo tá completamente desgastado ele tá com uma baixa aqui tá vendo que tá com um desgaste aqui tá então vem colocando o rolamento original ciruba tá ele fica com folga ainda uma folga mínima então essa folga folga mínima faz com que a agulha do rolamento se solte e rolamento estoure também quando o rolamento estourou e continuou trabalhando com a máquina da velocidade também se desgastou a biela a parte interna da biela também tá desgastada aqui dentro não sei se vai dar para câmera pegar mas ela ainda tá bem desgastada também colocando o rolamento original ciruba tá você que fica com a folga mínima aqui ainda ó e não é uma folga até grande tá vendo então essa folga aqui e desgaste do pino e do da biela é suficiente para em alta velocidade o rolamento agulha ou agulha do rolamento sair do rolamento estourar e sair acabando com tudo dentro da máquina tá então não adianta mais substituir o rolamento nessas peças infelizmente temos que substituir as peças tá e eu já comprei aqui ó um pino novo tá original ciruba e também uma biela nova pessoal tá o pino que é original a biela não tinha comprei similares tá mas se caso acontecer com você compre sempre original porque é uma marca que vai trabalhar em alta velocidade então sempre bom trabalhar com peças originais pessoal e não com peças similares tá porque não vai aguentar o pique na velocidade na intensidade de trabalho tá então aqui eu vou romper aqui rolamento o pino tá ó pino original ciruba essa máquina aqui pessoal ela é um modelo marca especial tá mas é uma cópia pegasus aquela w500 tá geralmente essas máquinas ela usa qualquer peça ciruba tá bom então aqui o pino novo tá rolamento ciruba original também novo e então vamos ver a diferença ó ó tá vendo pessoal zero folga ó fica perfeito zero folga olha a diferença diferença ó ó e se dá para ver muito na câmera porque a folga mínima tá mais ó o pino aqui é todo desgastado olha a diferença de um pino para o outro deixa eu focar aqui ó ó tá vendo ó esse pino aqui ele tem um desbaixo aqui ó um desgaste um rebaixo aqui tá vendo então já não serve mais para ser usado nessa máquina tá tá mesma coisa também é a biela pessoal também tem que ser substituída porque aquela já tem um desgaste também colocando um pino novo rolamento novo com a biela velha tá fica o mínimo o mínimo ainda de folga tá já com a biela a biela nova o rolamento já tem até dificuldade de entrar entrou completamente apertadinho ó é perfeito pessoal folga zero tá então aqui é o que tem que ser feito então se sua máquina desgastou biela desgastou o pino devido ao rolamento ter estourado substitui o pino e a biela caso o pino não não esteja bom nem a biela esteja bucha desgastada tá ou se não não precisa substituir só o rolamento mas nesse caso tive que substituir tudo devido ao desgaste que causou na biela e também no pino da máquina tá eu vou mostrar para vocês aqui trocando rapidinho na realidade é a mesma coisa que eu mostrei no vídeo passado colocando tá só queria mostrar para vocês devido a isso aqui aconteceu desgaste na verdade das peças tá mas a forma de colocar é o mesmo vídeo passado que tem aí nosso canal beleza então se você gostou já sabe curte compartilha se inscreve no canal para mais vídeos lembrando que gente já está disponível aí o nosso curso completo tá de galoneira base plano de overlocking curso completo do básico ao avançado tá quem adquire o curso aqui acessa também o grupo VIP no WhatsApp para você tirar dúvidas em relação ao curso e trocar conhecimento em relação à máquina de costura comigo com os seus colegas do curso tá então não perca já não perca essa chance vai no link da descrição adquire o seu curso tá gente lembrando que está com preço promocional e você pode dividir até dez vezes no cartão beleza então é isso aí e pronto pessoal já coloquei todo sistema ó então ver agora trabalhando macio assim ó ó tá vendo ó conjunto tudo novo trabalhando completamente macio sem zoada sem folga tá ó ó tá então é outra coisa outro nível tá gente então é isso aí então se esse vídeo te ajudou já sabe curte compartilha e se inscreve no nosso canal para mais vídeo beleza e se você tem interesse no conhecimento mais profundo em relação a essas máquinas acesso nosso curso e até a sua primeira aula beleza valeu